Música Tudo bem com vocês? Hoje eu estou morta, 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 morta com farofa Vocês pensem em uma pessoa cansada ao extremo O meu sogro hoje veio aqui e fez a limpeza da caixa d'água Nós almoçamos, aí a geladeira também deu problema O rapaz veio consertar E eu tinha colocado ela para descongelar Quando eu fui ligar, acabei que a geladeira não funcionava Então hoje eu estou muito cansada Porque nós tivemos que fazer a limpeza dos canos também Muita sujeira, muito trabalho Essa geladeira aí, olha Foi um dia bem, bem estressante Vou estar mostrando para vocês no vídeo Peço que antes de assistir Vocês já deixem aquele like Já se inscrevam no canal e comentem à vontade Então vambora para o vídeo Pessoal, desculpa aí o barulho aí Mas é o barulho da rua O dia hoje está sendo assim Bastante coisa para fazer A caixa d'água sendo limpa Tem sempre que está limpando, né? Aquilo aí, acho que é marca de tinta isso aqui Eu vou passar um negócio aqui para poder tirar Já limpei essa parte aqui Como vocês podem ver Essa parte aqui eu vou esfregar Para poder limpar melhor Bom, olha pessoal Meu sogro está limpando para mim Olha Meu sogro está limpando para mim Subindo essa escada horrorosa Olha Olha Vou contar uma coisa Que ninguém merece A minha geladeira Eu descongelei ela A bichinha Não quer mais funcionar E estragou Olha que meleca Ninguém merece Coloquei ela para descongelar E ela só está fazendo Tic, tic E não liga O rapaz ficou de vir aqui Pedi ele para vir depois das 15 horas Estou esperando ele vir aqui Para ver o que se passa Com essa geladeira Ali eu deixei Falar nisso Tem que deixar a tela aberta Para não ficar com mau cheiro Porque ela está limpinha Aquilo ali é uma manteiga Que eu deixei ali E aquilo ali é uma banha Com Banha de porco Com tempero, né? Então também não estraga Aquilo ali é Aquelas compressas, né? De gelo Aí, gente Descongelei A geladeira Quando eu fui ligar Cadê que a bichinha não funciona? Ela já estava assim Eu já estava ouvindo uns estalos Aqui na cozinha Uns tics Só que eu achei Que era o freezer Porque como eu comprei ele De segunda mão Faz uns Três anos Dois anos Acho que uns Quase dois anos Então eu achei que era ele Mas não Era abençoada Bem que eu reparei Que assim Algumas vezes eu peguei ela Porque ela não é Frost free Tá? Aí então eu peguei ela Algumas vezes Dando uns pinguinhos, né? De gelo que acumulava E ela estava dando muito gelo ali Aí Tudo bem, né? Pensei assim Ah, deve ser porque ela está Com bastante gelo Mas Aí não Já liguei Já liguei várias vezes Ela E ela não quer funcionar A minha sorte, gente Pra não estragar as coisas Que eu tenho Foi que a madrinha Do meu marido Mora aqui ao lado Então Ela tem duas geladeiras Ela tem uma grande Na cozinha E tem uma outra Um modelo tipo Essa aqui assim, né? Com um congelador Então eu coloquei as minhas coisas lá Ela deixou a chave Da parte de trás do quintal dela Com a gente Então O que eu preciso pegar Eu vou lá e pego E Uso E se for de geladeira, né? Que tem que ficar na geladeira Eu devolvo Aí eu coloquei os legumes Manteiga, requeijão Tudo que tinha E as coisas que estavam ali congeladas E eu coloquei aqui No freezer Entendeu? Falar nisso Eu preciso até descongelar também Ele, ó Que criou isso aqui É... Aí eu coloquei tudo aqui, ó Vendo? Isso aqui Eu preciso descongelar Preciso descongelar isso aqui Antes que quebre essa porta Coloquei aqui um feijão Coloquei umas coisas aqui Gelo, carne Que já tinha aqui Aquela linha ou água Que eu coloquei pra gelar Pra poder fazer um suco Né? É... Aí eu guardei tudo aqui, ó Todas as minhas coisas Já tinha coisa O forte é que eu tenho esse freezer Porque senão eu não sei Onde eu ia guardar Esse monte de coisa, né? Aí eu tô esperando o rapaz vir Pra ele poder me dizer Fechar bem Qual é o problema dela Tá vendo? Olha, ela é bem grandinha também Tá? Eu deixei aquela extensão ali Porque eu achei que poderia ser a tomada Então eu coloquei ela em várias tomadas Mas não é a tomada Eu quero até trocar Mas agora no momento Não dá Pra trocar a geladeira, não Eu aproveitei também Fiz uma limpeza na caixa d'água Eu não, né? Meu sogro fez uma limpeza na caixa d'água Eu vou estar mostrando pra vocês Junto com esse vídeo aqui A geladeira e a limpeza na caixa d'água Bom, quando eu resolver o problema dela Então Eu vou Estar falando pra vocês aqui no vídeo O que que aconteceu Bom, pessoal Conforme eu falei pra vocês A geladeira deu problema Então, ó Eu vim mostrar ela agora pra vocês Tá? O rapaz, ó Consertou Tá? Ó Porque até o gelo aqui Porque o freezer tá muito abarrotado É... Então isso aqui é entornar lá dentro Ó Vocês podem ver, ó Ela tá gelando bem Tá até fazendo... Fez até barulho Quando ele Ligou Tá? Então... Conseguimos consertar E o conserto foi uma coisinha boba de nada Que eu vou mostrar pra vocês Então A pecinha foi essa daqui Que deu problema ali Tá? Ó Uma porcariazinha de nada Ó Queimado, ó Queimado, ó Tá vendo? Ó Foi o... O relé de partida Tá? Que é o que faz ela Dar partida nela Pra ela ligar Então Essa pecinha aqui De nada Que fez ela Dar esse problema todo Também, gente Essa... Essa... Essa ladeira tem 10 anos, né? E... É normal, né? Ter esse tipo de problema, né? Durou bem esse relé Espero que ela não dê mais problema Porque Ela não vai ser trocada Tão cedo assim Nesse ano De repente Final do ano que vem Então, filhinha Tem que funcionar bem Então, filhinha tem que funcionar bem Tchau 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 Tchau